Olá, eu sou Karen Lovato e este é o programa Mix na Web, um programa que tem feito muito sucesso graças a você que tem nos assistido todas as semanas. Lembrando que a cada programa temos uma entrevista diferente, uma novidade em todas as áreas de saúde, beleza, bem-estar, eventos, cultura e gastronomia. Se você quiser participar do nosso programa, mande um e-mail, entre em contato com o e-mail que está aí na sua telinha e nós com certeza faremos a entrevista com o profissional que você nos indicar. Fique então ligadinho porque o Mix na Web está apenas começando.